Em clima de segundo campeonato de Guitar Hero de Maringá e região, a turma do credencial foi a 100% vídeo e jogos. Conhecer a tal tecnologia Full HD que vai reinar na disputa de amanhã. Logo que chegamos, já entendemos que independente das explicações técnicas, os monitores em Full HD dão muito mais realidade e melhor qualidade de som ao jogo. Guitar Hero surgiu em 2005 e logo se transformou na mais rentável franquia de jogos do mundo. O grande diferencial deste jogo é a associação do desafio à música. O amigo do meu pai me trouxe aqui para jogar e eu achei legal. Comecei a jogar, é bem legal o jogo. O Júnior e a Jéssica são pai e filha e aderiram ao jogo como um programa de família. Não é difícil, tanto que até as crianças hoje, vêm de aí, trago minha filha, faço a tarde toda com eles brincando aqui. Outra característica do jogo é que ele faz sucesso entre diferentes públicos, adultos e crianças, meninas e meninas. Bem, mas agora vamos à parte prática. Hoje eu vou jogar Guitar Hero pela primeira vez. Olha, eu estou aqui agora escolhendo qual música que eu vou tocar. Então eu vou escolhendo ali, ó. Full Fighters, Survival, Eye of the Tiger, Dinosaur Jr., Korn, Fleetwood Mac... Tem tudo aqui, hein? Escolhi a minha música. Eu vou de Santeria, Sublime. Uma música de 1996. Lindona, vamos lá? Claro que o meu concorrente é páreo duro. O Gêneson é proprietário da 100% e treina todo dia, né, Gêneson? Coisa feia, gente. Olha, 29%. Essa matéria vai terminar por aqui. Mas eu vou continuar aqui treinando, porque agora viciei no Guitar Hero. Se você gostou e quer ver uma turma bem fera da guitarra em ação, apareça amanhã no segundo campeonato de Guitar Hero de Maringá e região, a partir das 3 da tarde.